Olá pessoal, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Estamos aqui com mais um passo a passo. Bem, essa semana me pediram para fazer uma barra numa toalha, essa toalha aqui, uma toalhinha comum, que aqui normalmente as pessoas bordam para ficar personalizada. Então me pediram para fazer uma barrinha nessa toalha para depois a pessoa bordar. Então essa aqui é a toalhinha de lavabo, tá? Na toalha de rosto não, na toalha de lavabo da... deixa eu ver aqui se tem produto da Viltner, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma barrinha aqui, tá? Para ficar bonitinho para a pessoa depois bordar, tá? Se depois me devolverem a toalha eu mostro como é que ficou, tá? Mas se não me devolverem aí não vamos saber como é que ficou o bordado, né? Então a pessoa quer rosa, então eu escolhi esse tonzinho de rosa, ó, para vocês poderem ver direitinho, tá? Esse tonzinho de rosa com esse passa-fita, tá? E vamos passar essa fitinha. Nada muito trabalhoso, super rapidinho, tá? Isso muita gente também faz em pano de prato, né? Para ficar o pano de prato bonitinho, quer ver? Vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, aqui, ó. Você come o pano de prato ali fora e faz um barradinho, ó. Tá vendo? Você faz um barradinho e o pano de prato fica bonitinho, tá vendo? Ó. Aqui. Pano de prato baratinho, você quer dar um presente, aí você faz um mimozinho para a pessoa, olha. Tá vendo? Ó. Isso aqui é de pimentinha. Você faz um mimozinho para a pessoa e a pessoa fica, né, feliz da vida. Porque é uma coisinha assim que é diferente, você não vai encontrar em lugar nenhum, né? Porque é uma coisa exclusiva para você. Então, a mesma coisa que a gente faz em pano de prato, nós vamos fazer nessa toalhinha aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma dobrinha aqui, para a gente fazer um acabamento bem bonitinho aqui, ó. Tá? E aqui nós vamos cortar, deixando um pedacinho também, para a gente fazer um acabamento. Tá? Pronto. Para você ver esse pedacinho aqui que a gente vai usar. Vou usar aqui, daqui para baixo. Tá? Daqui para baixo. Então, vamos lá. Vamos pegar um passafita também. Um pouquinho maior também, do tamanho desse zinco que você pegou embaixo. Vamos cortar. Tá? Agora, nós vamos dobrar esse lado. Ó. Alfinetar. Dobrar esse ladinho aqui também, que fique retinho. Ó. Bem retinho aqui. E alfinetar também. Aqui nós temos que passar a fita, tá? Então, vamos lá. Passar essa fitinha aqui, todo mundo sabe como é que passa a fita, né gente? Ó. Dentro e fora. Aí, se você preferir, você pode dobrar assim, ó. E passar ela de uma vez só. Ó. Ao invés de ficar, enfia lá e enfia cá. Pronto, gente. Ó. Passado. Direitinho. Tá? Você pode optar por passar uma costura aqui, tá? E depois vir com ele e fixar aqui. Ou você pode passar, fazer as duas coisas juntas, tá? Dando uma costura só. Não esquece. Linha de cima branca, linha de baixo branca, porque a toalha é branca. Tá bom? Vou passar uma costurinha aqui. E já volto pra estar com vocês. Ó. Tem uma passadinha de costura aqui, sendo que eu deixei esses cantinhos sem costurar. Tá? Pra gente fazer uma viradinha e ficar bonitinho. Tá? Agora nós vamos pegar o passa-fita. E fazer aqui a viradinha. Ó. Junto aqui, ó. Junto aqui com essa bordinha que a gente dobrou, nós vamos dobrar aqui também. Pra ficar bonitinho. Ó. Prender aqui. Prender aqui. Esticar. E fazer o acabamento do latical. Tá grande, corta-se um pouquinho. E aqui que a gente também não fez a viradinha, a gente faz a viradinha. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Não tem viradinha nenhuma. A gente faz a viradinha. Pra limitar ali. Agora vem com o passa-fita. E só fixar aqui, ó. Ó. Já deu um arzinho lindo, né? Aí. E aqui em cima nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós só vamos fazer com o passa-fita. Ó. Vamos passar a fitinha e colocar aqui tapando, né? Esse desenhozinho que tem a toalha aqui, ó. 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 Bem, pessoal, aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós temos que passar a costura aqui em cima e aqui na parte de baixo. Tá? Não esquecer de passar aqui também na lateral pra ficar o acabamento direitinho. Nessa parte aqui, ó. Que é a brilhosazinha da toalha, nós vamos pegar outro passa-fita e colocar aqui, ó. Fazendo as dobrinhas no canto. Passando a linha aqui em cima, passando a máquina aqui em cima e a máquina aqui embaixo. Tá? Nada de passar no centro. Nas bordazinhas. Faz o acabamento desse lado e faz o acabamentinho desse lado. Tá? E aí nossa toalha vai estar pronta com esses dois passa-fita que nós vamos colocar. Viu? Rapidinho, você enfeita a sua toalha pra fazer o bordado muito rápido. E na cor que você quiser. Ainda tem isso, né? Tá? Prendemos aqui. Ó. E vamos prender aqui, ó. Aí é só passar a linha aqui em cima, aqui embaixo e depois fechar as laterais. Aqui em cima nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui, desce, vem aqui, sobe e termina. Vou ali e já volto. Bem, pessoal. Ó. Terminado. Tá? Ó. Tanto em cima quanto embaixo. Tá? Nada de bichos de cabeça. Você pode fazer isso em toalha de rosto também. Essa aqui é de lavabo. Pode ser na toalha de rosto. Você pode fazer no pano de prato. E qualquer tipo de coisa que você queira fazer uma aplicaçãozinha. Né? Simplesinho. Se você não tiver ou achar caro isso aqui encarecer, né? Porque aqui é o passa-fita, mas a fita aí encarece o produto. Você pode usar o que já finge ser um passa-fita, ó. Tá vendo? Ele já finge ser um passa-fita. E ele é bem mais baratinho. Tem várias cores. Ó. Tem muitas cores. Muita variedade de cores. Pra vocês escolherem, tá? Se vocês quiserem baratear, né? Em vez de colocar o passa-fita e depois a fita. Tá? Essas rendinhas aqui, assim, bonitinha. Né? Não é renda, né? Porque renda é outra coisa. Esqueci o nome disso aqui agora, gente. Mas vocês sabem o que que é? Se eu souber, bota aí que eu posto o que que é quando eu lembrar, tá? É... Fica muito bonitinho. Tem várias larguras. Isso aqui tem várias larguras, vários desenhos. Você pode brincar com a sua imaginação, tá? Tudo vai da sua criatividade. Tá bom? É... Esse vídeo foi rapidinho. Só pra vocês, né? Poderem ver isso. Mais um trabalhinho que foi pedido pra mim. Pra você ver. A gente não precisa fazer uma coisa muito detalhada. A gente, às vezes, sabendo fazer uma coisinha aqui, outra ali, vem gente pedindo pra você fazer. Ah, faz isso aqui que eu vou bordar. Faz isso aqui que eu vou pintar. Faz isso aqui que eu vou fazer um ponto cruz. Entendeu? Que, normalmente, quem trabalha com ponto cruz, ponto oitinho, essas coisas assim, pintura em tecido, elas não sabem costurar. Então, o que acontece? Depende de nós. Que sentamos ali na nossa maquininha pra gente resolver o problema delas. Tá bom? É... Pessoal, não deixe de compartilhar, tá? Não deixe de se cadastrar no meu vídeo. Tem as abinhas aqui em cima, tá? Clica ali que tem outros vídeos. Aqui embaixo, clica pra se inscrever no meu canal. Tá bom? Pra me seguir, que a gente vai postando muita, muita, muita coisa legal. Tá bom? Engasguei no muita, 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 muita coisa legal. Ah, deixa eu mostrar o que eu fiz essa semana. O cliente me pediu, sabe o que? Pra fazer uma naninha do Pikachu. É... Aquele Pokémon amarelinho. Falou, Cláudia, eu tenho uma encomenda de um Pikachu naninha. Eu falei, ai, ai, faz pra mim. Eu falei, ai, eu não tenho molde, eu não tenho nada. Eu só sei fazer cachorro de naninha. Ela falou, não, faz pra mim, faz pra mim. Aí, fiz. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha naninha do Pikachu. Pica, pica, Pikachu! Aí, ó. Essa ficou a minha naninha do Pikachu, tá? Fiz as orelhinhas, botei os bracinhos nele. Fiz o símbolo da bolinha onde ele fica, tá? Meu filho era apaixonado pelos Pikachu quando criança, né? Tá vendo? Se alguém quiser passo a passo, bota aí um like. Diz pra mim que eu faço passo a passo de como faz a naninha do Pikachu. Tá bom? Ficou bonitinho, ficou gratinho, né? Muito fofo! Gente, obrigada por mais uma aula junto com vocês, tá? Olha o meu papagaio. Tão vendo? Ele fica ouvindo minha voz e começa a... Ó, parou. Eu paro e paro. É juntinho. Ó. Tá? Prazer enorme estar aqui com vocês toda semana. Toda segunda-feira eu posto um vídeo novo. Tá bom? E pode ser que durante a semana eu posto vídeos assim curtinhos, de... Coisas estratégicas pra vocês. Tá bom? Eu vou ver o que que eu posto ainda. Ah! Eu já tenho quase preparado do que você deve levar pra sua feira. Quando você for fazer uma feira de artesanato, essas feiras públicas, tá? Eu fiz uma filmagem da feira, fui explicando tudo direitinho, botei umas fotos. Com tudo que você deve levar, as coisas que você não pode esquecer, tá? Tô terminando esse vídeo. Assim que eu terminar eu posto. Não vai ter dia, tá? Não vai ser numa segunda-feira. Vai ser num dia da semana qualquer, tá? Porque em segunda-feira eu vou postar só o que a gente faz, tá? De costura. E outros dias da semana pode ser que eu poste alguma coisa de utilidade pública, tá? Como eu postei, é... de limpeza da máquina, tá? Mas termocolante, essas coisas assim que não tem a ver com costura. Costura só às segunda-feira, no final da tarde, tá bom? Em outros vídeos, tá? Eu vou ensinar outras coisas durante a semana. Deixa eu ir, porque ele tá danado comigo, tá? Beijo lindo no coração de todos vocês. Ok? Fui!